É isso aqui, cresceu demais, aqui é o Del Moro, então, aqui a avenidinha, aqui as calçadas aqui de uma pracinha, vamos dizer que é uma mini praça aqui, ali é o colégio estadual Mário Corrêa, doutor Mário Corrêa, e aqui nós vamos indo aqui, com destino lá, no Juscelino Kubitschek, lá onde é que mora o Dieguinho, meu sobrinho, fora ele, a família dele lá, meu irmão e a Sônia, mãe dele, então isso aí, mas só que ficou complicado demais essas avenidas aqui, aqui a ida e vinda, mas já pensou? Ficou muito complicado, ficou complicado, porque aqui naquela época que eu morei aqui, que eu trabalhava aqui, Dieguinho, mas seu pai aqui, era, aqui tinha mão e contramão, mas não era tão complicado assim não Olha aqui, essa aqui só vai, ó, essa aqui não vai sair diretamente, vai pegar tua mãe lá no hospital lá, né, tá acompanhando o Nilson, e é isso aí, vamos, vamos indo aqui, vamos indo, ali uma JF Tchau, tchau